Estamos de volta, senhores! Hoje mais uma missão muito importante aqui no Death of Vision. Pipitinha, fica calma aí, deixa o Panetone dar uma call aqui da missão. Olha só, a nossa missão de hoje chama-se Centro de Eventos Lexington. Os Rikers estão mantendo o pessoal da JTF no quartel general deles na Avenida Lexington. Acesse o prédio, neutralize o líder dos Rikers, a líder dos Rikers, a Laray Barrett, e liberte os reféns. É isso aí, a gente já está vendo a Avenida Lexington aí, essa rua que está atrás da gente. Essa aqui que vai reto para lá? É a que vai reto para lá? Vai reto para lá. Vai reto para lá, sim, aqui, aqui. Segue reto agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Asegura e o refém, bora, bora. Bora, galera, a esquerda é minha aqui, ó. Vou pegar o do meio ali, hein. Vou jogar a turret no meio, quando eu jogar a turret eles explodem, bora. Foi, bora. Boa. Aqui é granadeiro, hein, galera, cuidado, hein. Está vindo granada aí, hein. Tem um cara ali, cara. Tem gente ali na esquerda ali. Morreu, morreu, morreu. Nossa Senhora. Vamos lá, fa... Ih, tem... Tem um zinho, tem... Não, granada é achar. Ó, o refém aqui, ó. Fala aí com o refém, executa ele. E executa o quê, mano? Pode. Infiltre-se no prédio, ó. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Marcelo, Marcelo, eu estou... Não, já usei aqui a habilidade aqui, especial. Boa, boa, garoto. Vamos lá, ó. Eita, welcome to the party. Olha, caraca. Nossa, mano. Olha aqui o cenário, viu? Olha os caras pendurados ali. Caraca. Se é que se atirar na corda, eu não caio. Opa, está tendo tiro aí, galera. Está tendo tiro, estão chutando? Ou são vocês? Cadê, cadê, cadê? Não, é o Marcelo. Não, foi eu que atirei. Ah, mano, estou chutando um tiro aqui. Ó, aqui está limpo, hein. Vamos subir a escada, vamos subir a escada. O Marcelo, você viu como é que ele limpa o negócio? Ele chega aqui, ó, na esquina aqui do bagulho aqui embaixo e fala assim. Aí, galera, aqui está limpo, vai. Está um caralhinho escondido ali atrás, mano. Caraca. Aqui é panetone. Aqui é panetone, porra. Não, baby, é porque eu confio. Não tem preocupação, velho. Eu confio na forma. É, exata. É, né? É o cara que desenvolveu o jogo, né? O cara sabe, né? Olha os leds. Olha os leds aqui, olha os leds. Olha os leds. Olha os leds aqui, olha os leds. Olha a headshot nele, já era. Já estão atirando, já estão atirando. Não é o Marcelo, não? Ah, não, não é não, velho. Está fazendo ai 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 esse aqui. Morre. Ai, caralho, aqui, 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 mano. Onde? Aqui na direita, aqui, ó. Levei dano, levei dano, levei dano, levei dano. Olha, estou atirando em mim aqui, gente. Atrás, atrás. Caralho. Nossa, na hora que eu ia te curar. Boa, boa, boa. Boa, Marcelão. Olha o cara ali, olha o cara ali. A gente não pode esquecer que a gente está entrando em umas missões difíceis agora. É, agora é. Mano, ele vai brotando o nego do nada aqui, hein? Viu? Vai, vai brotando. Ó, tem mais gente lá no fundo, hein? Aqui ele foi o andar que ele limpou, o Marcelão. É, o andar que está limpo, né? O andar que está limpo veio o nego de trás aqui, ó. Não, estava limpo lá atrás. Estava limpo lá atrás. Mano, os caras fizeram um saco de humano ai, velho. Olha ai, uma boa. Ih, caralho, ai. Tem cara, tem cara viva ali ainda. Ai, ai. Tem, tem gente ali ainda, ó. Agora sim. Agora sim. Não, não, tem mais gente. Tem mais gente, ó. Ih, não, está chegando aí. Pronto. Acabou? Não, tem mais, tem mais, tem mais. Cadê? Deixa eu jogar aqui esse sofrimento. Ô, cara aí, ô, cara aí. É meu. É meu. É meu. É meu. É meu. Não gasta e se cura também. Toma. Tô em cima da mesa mesmo. Foda-se. Tô me vendo. Aí, ó, tem um refém aqui. Deixa eu segurar ele. Tem um maluquinho aqui, ó. Pronto. Tem não. Or joining our friends. Muito boas essas mensagens aqui. Ó, temos que continuar subindo aqui, senhores. Tem nada pra abastecer aí não, não. Pô, podia pegar esse martelo aqui, né, cara? Não é, velho? Esse machado quer dizer martelo, é ótimo. Pô, Alain. É o martelo do Panetone, galera. Presta atenção, o martelo. Bota aí, editor, na tela, a diferença. Tem que bater aí, ó. Martelo, pá, pá, pá. Bota o papá do Panetone. Pá, 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 pá. Trulha canina. Ó, ó, peraí. Deixa eu olhar aqui se tá livre. Tá livre por enquanto. Marcelo, Marcelo. Agora tá de telefão. É, que tem um corredor aqui, mano. Você também é extra. É, o corredor ia ser tenso, né? Marcelo, você viu isso, velho? Ele mandou a gente, ele falou, deixa eu limpar aqui a zona aqui. Ele tá limpando as mochilas aqui do item, velho. Exatamente. Pra variar, né, cara? Eita! Olha essa sala. Olha. Caraca. Tem um dado de vigilância aqui, ó. Que isso aqui? Ativareco. Caralho, teu escuro tá meio bugado, hein? Tá não, rapá. Você tá louco. Olha só, a gente investiga o que aconteceu aqui com os caras, ó. Olha, quando os Rikers invadiram, é assim que aconteceu, ó. Essa era a cena. Essa galera tava aqui tranquila. Tem um carinha aqui do piano. Tem um bar aqui, ó. Eles aqui estavam bebendo. Eu acho muito bem feita essa cena, cara. É, ó. Que é tudo... Você pode atravessar as pessoas. Eu gosto de efetivo quando você atravessa. A gente já viu isso aqui, aqui. Vamos continuar reto. Os caras invadiram, os caras invadiram e levaram todos os caras aí, né? É. Matou alguns e pegou outros reféns. Olha só. Ó, tem reabastecimento aqui, senhores. Vamos lá. Pô, tá precisando reabastecer. E temos elevador pra pegar. Entra aí, entra aí, entra aí. Pode ter abastecimento? O que que tá? Tá aqui, ó. Onde é que você tá, velho? A gente tá meio perdido. Os caras meio perdidos. Ah, rejeando aí. É, tô vendo. Ah, olha aqui. Eu tô conseguindo ver porra nenhuma com esse negócio na tela aí. Agora tô. Senhor, preste atenção, senhor. Senhores, dentro do elevador, senhores. Tá limpo. Só vou entrar se estiver limpo. Tá limpo? Tá limpo. Tá limpo. Deu só um peido aqui, mas tá limpo. Vai, vamos lá. Vamos lá. O paninho no chão. Esse é o momento que dá, eu solto o peido aqui, ó. Peido feminino. Peido feminino fede menos. Ainda mais assim quando tava escuro. Peido feminino é... Peido, peido, perfume, né? Ó o Benítez aí falando. Mentido no telhado. Elimina os inimigos. Vamos lá. Bora, 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 bora. Olha lá, gente, cuidado. É mais pra... Deixa eu jogar a turret primeiro. Mais pra esquerda ali. Por enquanto tá... Não, mais ali na frente agora. Lá foi a turret, lá foi a turret, lá foi a turret. Bora. Vou botar minha sniper, ó. Tem cara roxo lá no fundo, hein. É, eu tô vendo. É sniper. Ih, tem... Ai, ai, ai. Ah, droga, já morreu. Ai. Ganada. Nossa, eu tô quase morto aqui já. Morre não. Não, Marcelão, morre não. Tacar aqui, ó. Ih, ó, na lateral, na lateral. É, então. Caraca. Ah, porque tem sniper. Eu tô levando o tipo do sniper. Deixa que eu mato ele, deixa que eu mato ele, deixa que eu mato ele. Pô, eu tô vendo que minha vida tá toda hora quase descendo toda. Aquele ali já morreu. Olha o cara lá, ó. Tá na volta, tá passando. Cobre aí, vai, vai, vai. Vou pra direita aqui, flanqueia aí. Vai lá. Bora. Headshot. 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 Vai, bota a cabecinha, bota. Ih, garoto. Ih, garoto. Super Sunker. Boa. Morreu. Pode vir, né, hein. Trilhado concluído. Agora o sargento Ramos. O sargento Ramos. Cadê ele? Ah, tá lá, tá lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Bora. Aí, se liga, olha o que que é time aqui, ó. Vamos ficar aqui cobrindo as costas aqui, ó. Ó, pra ficar bonito no vídeo, ó. Viu, ó. Vamos cobrindo aqui as costas, ó. Enquanto vocês falam com ele. Tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Olha lá. Sensacional. Ele tá falando alguma coisa aí, ó. É, ele tá falando que pegaram eles de jeito aí. Na verdade, esses caras do JTTFs não são nada, né, velho. Eles não são nada sem a gente. O cara levantou boladão aqui, ó. É, porque tem um companheiro dele morto ali, ó. Tá vendo, ó. Estou ferido, mas posso lutar. O que que adianta você lutar com a gente, velho? Não vai fazer porra nenhuma. Mas posso lutar. Porra. Vamos lutar. Valeu, mano. Deixa com a gente. Encontra uma posição. Pega a Ti. Ai, mandaram um nãozão pra ele. Encontra uma posição. Sim, senhor. Valeu, sargento. Eu acho que... O cara tá... Asegura errando. Ó, a galera chegando ali, ó. Galera chegando ali, ó. É a menina dos Rikers, ó. A mulher dos Rikers. Bora, 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 bora. O cara tá... O cara tá ganhando. Sai daí, paleta. Sai, sai, sai. Postui minha turret. Maldita. Caralho, tá dando muito dano nele, mano. Tô dando 20 mil a 20 mil. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Ah, então, mano. Boa. Só foi 3 agora. Vou usar a perna no fundo. Agora é só... Vou usar a perna no fundo. Só acabar com... Só acabar com o restante aqui, ó. Os minions. É. Toma, headshot. Só falta um tiro naquele cara, hein. Minion já é mais fácil. Ali. Ah, tá ali. Uff, morreu. Boa, galera. Já terminou a missão? É isso mesmo, senhores? Missão... Não. Não, não, senhor. Não, ainda não. Não, senhora? Ainda não. Você tem certeza? A gente matou a chefona, velho. Eu não ganhei, eu não ganhei XP ainda não. A gente tá falando ali, né? Ainda não deu a porta para o reforço da JTF. Vamos lá. Eu não abro, não. Você vem da pagodeira, vai curar sua cofeira. Vem longe do meu colchão. Eu não abro, eu não abro, eu não abro. Pronto. Vem, fecha essa porra aí, panetone. Vai logo. Você é o Sandi. Bora. Não, o Marcelão, velho. Sargento, Marcelo. Você deixou o sargento aí, Marcelo. O Marcelão é nosso cowboy, velho. O Marcelo vem da pagodeira. Vem da pagodeira. Vem da pagodeira. Nossa, devia ter uma música da Maria, da, da, dessa do abre a porta com o Holdor, né, cara? Nossa, velho. Ia ser da hora, ia ser da hora. Só red shot no R1-15 aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se abastece, se abastece, se abastece. Oh, hey. Gente, vocês estão atirando? Tem gente aqui, cara. Vocês estão atirando, né? Oh, da hora a cabeça deles caindo lá, mano. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Tá, 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 tá. Putz, pônda. Não fica da tacanagem aí. Nem pra tudo, tô no jogo. Ozeí. Aqui, ó, se liga, Panetone. Sai daí, Panetone. Sai daí, Panetone. Sai daí, eu joguei a pokebola. Terra aí, Panetone. Já sai, já sai. Boa, 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 boa. Mano, as caras tão meio suicidas, né, mano? Tem uma mochilinha aqui, tem uma mochilinha aqui. Panetone já foi lá. Olha o paletone lixê, piqueiro pra caramba. O cara aqui, 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 o cara aqui. Aonde? Toma a porrada. Toma a porrada. Aqui comigo, vocês são séculos pra caramba. Eu tô tirando lá, cara. Já dei porrada nele, já. Relaxa. Cadê os caras lá no fundo? Cadê os caras lá no fundo? Olha lá, olha lá, olha lá. Headshot, olha lá, olha lá. Pumba! Cadê o outro? Cadê o outro? Olha a galera vindo ali. Nossa senhora, é muita gente. Nossa. Oi, oi. Limba! Caraca, o maluco veio... Você viu, né? É Mikaze puro agora. Calma. Ó o host lá no fundo, host lá no fundo, host lá no fundo. Ó, vou pegando os minions aqui primeiro. Vou botar minha turret bem aqui em cima, olha só. Maravilha. Panetone, olha só. Tá. Caralho 12. Tô acertando o cara por trás do piano, mano. Opa! Ah, que isso. Cadê ele? Ó, temos que chegar aqui, senhores. Venham comigo. E aí, galera. Eu tô com um problema aqui. Passando pela porta aqui, eu acho. Nossa, consegui, consegui. Passei por dentro do meu escudo, valeu. É que eu tava conseguindo atravessar ele, velho. Fiquei apertando o botão de saltar e ele passou. Vem cá, gente. Eu vou ativar o teclado aqui. Vamos esperar o Dudu ligar. Ativa aí o teclado. Bora. Tô aqui, vai. Tchela toda estriada. Ó, a câmera aí. Ó, a câmera aí. Passou por ali, ó. Tudo certo. Meus esquadrões estão se posicionando. Vamos ver aqui. Ó, olha só. O pessoal da JTF ali que não serve de nada tá entrando no prédio. Abra a porta pelo reforço. A área sem... Ah, ô. Vocês destruíram a tela aqui, mano. Põe o Dudu. Porra, velho. Pô, zoou a tela mesmo, cara. Vem aqui do outro lado. Quebrou o Plasma, mano. Área sem renascimento, gente. Área sem renascimento. Agora o bicho vai pegar. Quebrou. Sacanagem, Marcelo. Quebrou. Sacanagem, porra. Quebrou a TV 4K dos caras, velho. Quebrou aí. Porra, Dudu ali. Sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Reabastecimento. Lembrando, não tem renascimento agora. Cada um cuidando da sua bunda, do seu traseiro. Ó, Marcelo. Eu lembro o Panetone há 3 minutos atrás. Já acabou só isso? Aí. Já acabou. Aí. Ó, ó, ó. Tô vendo gente atrás e na frente, hein. Pera aí, galera. Vamos primeiro marcar. Caraca, quanta gente, mano. Pera aí, vamos primeiro. Vamos tentar marcar. Deixa eu marcar com a Sniper. Marca com a Sniper. Não, eu marco com a turret. A turret já começa... Nossa, a turret já começa na grosseria já. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Tá carregando o Panetone. Vai, vai, vai. Tá carregando aqui. Gente. Tá mesmo. Não, vou esperar ali. Vou mostrar a cabecinha lá no fundo, ó. Mostra a cabecinha. Caraca! Ele levantou já tirando um super dano de mim aqui. Joguei a Cura aí, ó. Fudeu. Boa. Ah, é. O cara tá aqui do lado, maluco. Tá de boa, tá de boa. Vou botar minha turret ali pra chamar atenção. Ai. Nossa, Marcelo. Você arriscou muito agora. Toma, Sniper. Nossa. Ai, ai, ai. Calma, Paneta. Sai daí. Calma, Paneta. Tô quase morto. Eu tô falando, sai daí. Pera aí, saia daí, galera. Joguei a granada lá. Pera aí. Um foi. Acho que um foi. Eu vou matar o Sniper. Pera aí, só falta um tiro pra eu matar ele. Eu tô nesse... Esse cara aqui, ó. Sai daí, sai daí. Falta só um... Tiro pra eu matar o Sniper. Aqui mais dois, mais dois tiros matei. A gente tá muito perto deles, velho. Matei, matei o grandão. Vai. Já foi. Matei o Sniper. Matei o Sniper. Vai, Tony, cobre aí que eu vou correr aqui, ó. Tem um roxo lá em cima da direita. Tem outro Sniper. Tô subindo, tô subindo. Acertei um na cabeça. Ai, distrai ele aí, distrai ele aí que eu vou pegar ele pelo... Ah, fudeu, 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 horrores. Por quê, por quê, por quê? Não, beleza, levei, peguei, peguei. Toma. Distrai ele aí, distrai ele aí. Nossa, a distração é matar, velho. Ai, jogaram o granado. Caramba, não. Abatei. Tô caído, vem cá, Marcelão. Eu tô protegido, tô protegido, tô protegido. Deixa eu ver. Cadê você? Ah, agora que veio a chefona, ó. Essa Lara Barrett aí, ó. Cadê você, paneta? Caraca. Aqui no chão, deitado, do lado desse cara, velho. Encosta aí, encosta aí pra se proteger e me renasça. Caraca, eu não tô... Isso, agora segura o F aí. Galera, atira nela aí, mano. Deixa eu... Ah, não precisa encostar. Fica se curando, velho. É, nós já tô jogando. É, não, é que era pra você ficar protegido, né, Marcelo? Você tá aí mega... Aberto aí. Aí, a gente tá, a gente deu a volta nela, mano. Boa, garoto. Maravilha. Maravilha. Maravilha, vamo lá. Cadê o chefe? Tá ali no meio. Tá ali no meio, ó. Mas não dá dano nela, velho. Marcelo, Marcelo tá meio cego, né? Cadê o panetone? Cadê a chefona? Não, Marcelo tá foda, velho. Galera, olha o life do nosso amigo aí, mano. Fica na área verde ali, que é tranquilo, morreu. Aí, caralho, foi. Aí, tá em menino, tem menino. Olha os caras vindo, olha os caras vindo. Agora tem que matar os outros ali. Toma. Aqui do meu lado, aqui do meu lado, aqui do meu lado. Cadê? Tem mais alguém aí. Tá lá em cima, tá lá em cima. Pega, de cima eu pego. Vou tentar pescar com a sniper aqui, ó. Pronto. Aí, foi. Boa, mano. Ó, tem atrás da gente em cima, ó. Ah, não, acabou. 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 Muito bom! Caraca, que sufoco, mas... Aí, ganhei a arma da Frosch aqui. Ganhei a super 90, hein, mano. Ó! Boa! Caralho! Caralho! Azul! Azul! Boa! Caralho! Ó, gente, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica olhando aqui, ó. Taran, taran, taran. Ó, aqui, ó. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, aí. Podia dar pra fazer um striptease, tá ligado? Taran, taran. Isso, isso. Como é que é? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Panetone desfilando. Olá, olá, senhores, tudo bom? Editor, editor, música a gente desfila, editor. Aqui a gente tá aplaudindo. Ah, eu troquei de roupa. Panetone best. Ó, meu amor, porque olha só. Vou te falar uma coisa, meu amor. O seu estilista há muitos anos, entendeu, meu amor? E essa roupa aí, esse acabadinho aí, laranja, tá um arraso, viu, menina? Parabéns. Parabéns. Olha pra sua direita ali, ô Paneta, tem um telão ali, ó, mostrando a mulher desfilando. Opa, cadê o telão? Ah, ali, né? Ah, é verdade. Nos contos ali, ó. Mas um corte não mata. Só faz uma cicatriz. Um corte mais fundo. Vai achar esse desgraçado, vai pegar ele e a gente vai dar. Te faz gritar. Mas pode transformar esse grito num rugido, ou então num chorinho. A escolha é tua, viu? Pode escolher ser uma vítima. Não importa onde tá. Numa cobertura, numa cela de prisão, ou até livre. Andando pelas ruas de novo. Reclamando do frio, dos ratos. Reclamando de quem tá no comando. Tem gente que prefere ser vítima. Só quer chorar. Bora, Pipita. Nossa, mano. Entrou a animação aqui da mulher, velho. Ah, você é o perfil do Tab. Ah, é que você deu o Tab. Cara engraçada, ela fica tentando olhar pra trás, mano. É. Tá vendo? E é isso, atualização. Isso é novo, porque não tinha isso, não. Não, porque parece... Ah, é porque a missão não acabou ainda, ó. Parece que tem alguém ainda. Ah, mano, olha aí. A gente querendo brincar aqui, tá vendo? Vocês são sacanagem. Eles ficam olhando pro objetivo. Muito bem, senhores. Estamos nos aproximando do fim do jogo já, hein? Caramba, olha. A gente tem que descer por aqui. Terminamos aqui mais uma missão. Já passamos do nível 20. Estamos chegando no nível 30, que é o nível final do jogo. Olha só, saindo do prédio. E é isso. Se você ainda não é inscrito nos canais do Panetone, do Vivi Joguei e do Pipita. Assina aí, certo? Seja seguidor dos canais, né? Esquece de dar aquele joinha gostoso nos três canais, cara. Porque você pode ver a gente nos três canais diferentes. Não é isso, senhores? Sim, senhor. Isso aí. Então tá bom. Vou deixar aqui. Então é aqui que a gente finaliza. Muito bom. É isso aí. Boa semana a todos. Grande abraço. E até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.